Caro presidente Israel da farmácia, que é um cumprimento dos demais colegas vereadores, públicos nos visitam, nossa boa tarde. Confesso que minha equipe preparou um documento, Ney, presidente da Comissão de Educação, que eu pudesse ler e não esquecer, mas não é meu hábito, eu gosto é de falar o que sinto no coração, e o dia a dia nos prepara para estar aqui na tribuna, e você conhece muito bem a forma de nós trabalharmos, e é um jeito de olho a olho, é do jeito que a gente faz nas comissões temáticas, é nas reuniões da comunidade. Pois bem, o senhor que hoje representa a nossa Comissão de Educação, sabe muito bem, e o senhor também participou e é contra a municipalização que o Estado vem colocando para todos os municípios de Minas Gerais, querendo repassar todo o seu espaço físico, os professores e o ensino para o município administrar. Nós não podemos concordar sem ter uma ampla discussão profunda em todos os aspectos, previdenciário, na forma de projeção, PCCS, enfim. E ouvir os professores da rede estadual, ouvir os professores municipais, ouvir a secretária, ouvir a superintendência, ter uma discussão com mais propriedade, mais conhecimento, para depois, sim, nós discutirmos, ou aprovar sim ou não. E no primeiro momento o plenário recusou. Não quis nem saber da conversa, mesmo colocando de um jeito imposta para o governo. Mas a política é dinâmica, ela muda. E a conveniência do governo impõe algumas situações que acabam que nós, vereadores, que eu não sou capacho, puxa-saco, despachante do prefeito, também não sou contra. Pelo contrário, admiro a pessoa dele, é até a minha pessoa amiga. Gosto muito do Cleiton. Mas a minha autonomia do meu partido, autonomia do meu mandato, eu não sou despachante. E tenho falado isso nos meus votos. Se o projeto é bom para a cidade, é bom para a população, o projeto chega aqui a porta dessa casa, eu sou o primeiro da comissão a projetar a rapidez dos projetos, para antecipar aqui no plenário. E defendo até muitos projetos do executivo. Se é bom para a cidade, é bom para a população, nós vamos votar sim. Por quê? Fazer uma oposição irresponsável com a cidade? Eu posso ter minhas diferenças, minhas indiferenças com o prefeito em algum aspecto, mas o que é bem comum da coletividade, nós vamos trabalhar sim alinhado. Porque é bom para a cidade, nós vamos votar. Se o projeto a gente entender que não é bom, nós vamos dar pau aqui. Nós vamos discutir, olha, não é legal, vamos discutir, vamos ver que pode ser melhorado. Esse projeto não passa, nós vamos trabalhar, porque esse é o equilíbrio da democracia. Tem que ter os contras, tem que ter o a favor, para ter o equilíbrio. E não é pecado nenhum ser situação. Eu já fui vereador de situação, já fui líder de governo, já fui oposição. Eu não tenho, hoje eu tenho minha autonomia, eu não sou oposição ao governo. Não sou, deixa isso bem claro, também não sou situação capaz de prefeito. Tenho a autonomia do meu mandato e graças a Deus meu partido me dá essa liberdade, como todos nós fiscalizadores temos que ser. Essa casa é uma casa legislativa para legislar e fiscalizar. Não é para poder despachar para o prefeito aqui. Então, nesse sentido, eu deixo o recado bem aberto, para qualquer um, não tenho medo de crítica, não tenho orgulho de aplauso. Eu tenho minha consciência tranquila do que eu posso fazer para melhorar a nossa cidade, por isso que eu coloquei meu nome à disposição de amigos e familiares, para me enfrentar às urnas e estar aqui defendendo o que eu penso, e todos que concordam que votaram em mim, pensam da mesma forma. Às vezes a gente erra, erra bastante, mas na vontade de acertar, e a gente vai trabalhar nesse sentido. E o governador está achando que o maior calcanhar de Aquiles de governo do Estado são as professoras, porque são pessoas inteligentes, articuladas e unidas. E por isso que até hoje não deu conta de derrubar a educação do Estado. São um trabalho com amor, com carinho. Não é pelo salário, porque nós sabemos que a valorização dos professores é péssima durante a questão política e administrativa da coisa. Porém, estamos ali firmes e fortes, e se nós estamos aqui todos educados, porque passou na mão de vários professores, de vários corpos docentes, diretores, imbuídos, unidos no propósito comum da coletividade. E assim eu me sinto muito feliz e tranquilo para defender essa matéria, e por isso que nós aqui na tribuna gritamos, esperneamos e ganhamos através de pressão popular. Nós fomos procurados pela população, principalmente do bairro Niterói, com a perspectiva do disse-me-disse, que saiu de dentro da superintendência, de dentro da Secretaria do Estado, que a escola estadual, Sagrado Coração, seria fechado. Que, inclusive, não tinha nem plano de trabalho aceito pela escola. Estava trancada. E, em contrapartida, o vereador, todas as escolas da rede estadual já tinham entrado com plano diretor. Somente três. Três não entrou. Do sexto ao novo ano do Alinsuc, também na questão da escola Sagrado Coração, e também lá da escola onde o nosso vereador Ademir colocou. Num dia só. E V. Exª foi o porta-voz falando do Alinsuc, e eu fiquei surpreso. Eu achei que era só no Sagrado Coração. E o Ademir depois, posteriormente, falou sobre a escola lá do Belo Vale. E, nesse sentido, eu assustei naquele dia. E o governo vem colocando, de uma forma bem estratégica, cirúrgica, ponta, gota, gota, colocando algumas escolas, criando dificuldade para poder fechá-las e unir em outras escolas. Com o argumento que está sendo prejuízo para os cofres públicos. Educação não é gasto. Educação é investimento. Educação é prioridade. E nós não podemos abrir mão. Foi nesse plenário, quando a vereadora Lohana brigou, lutou, levantou essa bandeira e falou, gente, acorda, a municipalização é um prejuízo, é um retrocesso para a nossa cidade e para o nosso estado de Minas Gerais. Naquele sentido, levantou e nós não tínhamos acordado ainda. Tem que falar o que é de César verdade. Foi ela. E, nesse sentido, nós demos aqui aquele dia e trancamos a pauta. Não. Divinópolis não vai entrar com as mãos dadas. E assim ocorreu. E agora veio essa notícia. Eu fui procurado, vereador Ney, professores, alguns diretores, pais e alunos apavorados. Participei de assembleia, com os pais acalorados, com faixa e placa na mão pedindo. Ajuda, pelo amor de Deus. Porque está sendo articulado que a escola será fechada porque não tem aluno suficiente, como diz o estado. Se tiver um aluno, nós temos sim, e temos que trabalhar. O estado está garantido na Constituição, o direito à saúde e educação. O estado tem que bancar. E vem falar porque a escola reduziu o número de alunos. É fato. Mas não é só nessa escola. É praticamente toda a rede estadual. Mas tem sim alunos. Não da quantidade de 20 a 30 anos atrás. E quando tiver meia dúzia, nós temos que manter. Pagamos imposta para isso. E não vamos abrir mão. Nesse sentido, nós começamos a brigar no sentido da boa fé. E fui convidado a participar de uma reunião na superintendência com a Luísa, junto com o deputado daquele momento, o Fábio Avelar. O Fábio gentilmente me ligou para poder tirar algumas dúvidas. E eu coloquei na mesa de uma forma clara. E ali não foi resolvido naquele momento. Liguei. Eu mostro para você. Mais de 17 ou 18 vezes para a superintendente. Depois do assunto, ela não me atendeu. Mandei, acho que umas 4 ou 7 mensagens para ela, não me respondeu. O que você vai imaginar? E hoje, aliás, ontem, era o prazo máximo da matrícula da escola para poder ter o plano de trabalho. E simplesmente uma mágica apareceu, informativo da superintendência, destrancou a pauta de plano de trabalho da Escola Sagrada do Coração. Então foi uma luta, foi a população, foi aqui na tribuna, foi a imprensa, foi a mídia, as redes sociais, que fez mostrar que a população não estava satisfeita com essa atitude do plano de trabalho que tinha feito, de ser aprovado. Não concordamos e fizemos o que tinha que fazer. E se precisar de novo, vamos fazer de novo. Nesse sentido, nós queremos, deixar bem claro, com a briga antiga da escola Darcy Ribeiro, o CEMEI que há mais de 25 anos não tem sede própria e vem lutando com muita dificuldade. E assim, desde o primeiro mandato, quando eu assumi em 2009, o prefeito Vladimir, naquela ocasião, comprou os terrenos ali na Rua do Cobre, que dá fundo, dá outro, de um quarteirão, quatro lotes. Eu fui o vereador relator, quando essa cama portou, pedindo suplementação para pagar a indenização daqueles terrenos. E de lá para cá, não conseguiram desenvolver o projeto. Tem que dar o de César também. Quem desenvolveu o projeto estrutural, hidráulico, arquitetônico, elétrico, com todas as aprovações da Vigilância Sanitária Municipal, da Vigilância Sanitária Estadual, inclusive do Corpo Bombeiro, foi o prefeito atual. E junto à frente, a Janete que pulou na frente e fez a coisa acontecer. Sugeri a Andréia Dimas, secretária da Educação, que contratasse engenheiro, que a educação tinha recurso para contratar equipe própria e não depender da equipe da usina de projeto. E assim ela fez, recatou e está funcionando muito bem. É isso, a gente tem que somar ideias e propostas. Hora nenhuma, eu falei que o prefeito ia fechar, que não é de competência dele, mas que ele podia gritar lá com o governador, que é do partido dele, o seu irmão Eduardo Azevedo, que é da base do governo do Zema, o Cleitinho, que é alinhado com ele, como senador, poderia uma simples ligação e falar, não aceitamos, não queremos, porque a comunidade não aceita. Porque a de São João de Deus não é menos nem mais do que ninguém. Merece o nosso respeito e o carinho, todos os alunos que abraçaram a causa e por isso estão. Está aí, comunidade, não é o vereador que conseguiu, foram vocês, a união. Quando o povo está unido, as coisas acontecem. E vamos estar junto com vocês sempre que precisar. Não tem medo de ameaça que vêm lá de cima da Paraná. Não tem medo de recados. Estou aqui para cumprir meu mandato e deito na minha cama com o travesseiro tranquilo. E assim eu vou fazer. E que o prefeito precisar desse vereador, estou à disposição para ajudar. E nós vamos ajudar. E o que nós temos que fazer? Mas com muita autonomia, com muita tranquilidade e liberdade do meu mandato e do meu voto. Que ajuda, nós estamos para ajudar. Nós estamos para dificultar, porque eu vou trabalhar contra a minha cidade de forma nenhuma. Aos professores do São Vicente, fica aqui a minha parte interpretativa da maldade. A escola São Vicente, principalmente agora, que está virando referência da questão educacional profissional, eu estou aqui para ser parceiro. E pedir a Deus para abençoar vocês, para continuar esse trabalho bonito, porque nós precisamos. Não temos que fechar em cima para poder abrigar embaixo. Era isso que eu tinha falado. Porque o Darcy Ribeiro, que está lá de uma forma gentilmente, está sendo muito bem abrigado para os diretores e professores do São Vicente, que abrigam a escola Darcy Ribeiro, vieram falar com essa coisa que o vereador colocou mal. Isso é maldade. Mas estou à disposição de vocês para poder tirar qualquer dúvida. A você, vice-diretor Otávio, eu sei do seu esforço em ter conseguido a escola São Vicente, que tem hoje mais de um milhão e meio de investimentos do Estado para ampliação do colégio, para poder colocar as aulas de profissionalizantes. Isso é bom, é louvável, é ter o apoio nosso. Eu tenho certeza que todo vereador vai te abraçar e te ajudar. O que nós não queremos é que feche o Darcy Ribeiro. Aliás, não é fechar, é levar o Darcy Ribeiro, do São Vicente, para o Sagrado Coração. Então é isso. Municipalização do Estado, do município aqui de Vinópolis? Não. Vamos brigar por melhor educação e valorização dos nossos professores. senhores vereadores, no público que não visita, desculpa pelo, às vezes, a forma de a gente falar, mas é com muito orgulho e com coração que nós defendemos a educação. Muito obrigado pela atenção a todos.